Presidente, parlamentares aqui presentes, quero, nesse momento, dar bem as falas antes da minha. Trouxe algumas preocupações. Eu quero me solidarizar com o vereador Nerval, o vereador Paulo Meiquilo, o vereador Juarez. Estou solidário. Nossas excelências têm razão, porque há uma diferença. Nossas excelências são vereadores de comunidade. Vereador, se me permite, para não prejudicar a fala de vossa excelência, eu vou pausear aqui o seu tempo. Para não prejudicar, que eu acho que está com algum problema aí no microfone. Aí, para não prejudicar a fala de vossa excelência. Senhor presidente, eu quero me solidarizar aos vereadores, que, nas suas explanações, foram muito claros em dizer, O vereador Paulo Meiquilo disse que tem dificuldade até de sair de casa, em função da falta de gestão, da falta de atenção, da falta de ação do governo. Senhor presidente, eu quero dizer que, na minha humilde concepção, eu estou agora no terceiro mandato de vereador. Eu nunca vivi, assim, um momento tão difícil de se trabalhar na condição de parlamentar. Nós estamos vivendo um momento de muitas dificuldades, mas isso não é o fim do mundo. Eu acho que a solução está aqui, está entre nós, sobretudo a questão da união. Temos que sermos unidos. É necessário que sejamos sábios no agir, no falar. É necessário também que haja uma compreensão de que essa casa pode muito. Essa casa tem o dever de auxiliar, de reivindicar, de exigir, de cobrar do executivo. E o executivo tem a obrigação, dentro das suas limitações, das suas condições objetivas de cumprir. Eu ouvi atentamente aqui também falar sobre o pessoal das caçambas. Ora, se o pessoal das caçambas tem quatro meses que não recebe, tem alguma coisa errada. Se o prestador do serviço do lixo, que existe uma relação contratual, a obrigação de fazer e a obrigação do cumprimento de pagar, que é do executivo, quando o serviço é prestado. E isso não ocorre, tem alguma coisa grave acontecendo. E eu tenho convicção, tenho certeza, que não só é a falta do recurso. É preciso administrar. E é um problema que nós podemos auxiliar no sentido de ajudar, mas que o prefeito precisa querer ouvir essa casa. Quando fala que Bento não paga, eu vou ser franco. O secretário Bento, ele exerce o cargo comissionado. Quem nomeou o secretário Bento foi o doutor Mário Alexandre, prefeito de Ilhéus. Eu sou amigo pessoal do prefeito Mário. Meu amigo pessoal. Gosto de Mário pra caramba. Só que Mário, que está fazendo a gestão, ele não acordou que ele é prefeito de Ilhéus, de uma cidade de envergadura como esta. Eu não sei qual foi o... Gente, é necessário pra ser um prefeito de uma cidade como essa. É necessário pra ser um gestor. Você precisa ter um estágio no mínimo razoável. O estágio tem que ser razoável. Você tem que conhecer basicamente o sorriso, a alegria, a simpatia, o abraço, a popularidade. É um bom sinal, mas não é tudo. Tá aí agora o embaraço da gestão. Esses embaraços é produto? Eu vou ser muito franco. Falta de conhecimento.